O início da manhã desta segunda-feira foi especial para Isabela Silva Fernandes, de 11 anos, e para Júlia Silva Fernandes, de 6. Elas ganharam bicicletas. A homenagem foi na Câmara Municipal de Anápolis. E foi a Júlia quem pediu o presente no momento do resgate. A partir daí, os policiais militares se mobilizaram para conseguir o que as meninas tanto queriam. Você vai passear de bicicleta com quem? Com o Patito. Quem é o Patito? Bichinho. Você está feliz? Sim. O que você achou do seu presente aí? Legal. E agora, você vai passear com quem? Vai andar no fim de tarde, passear na rua com quem de bicicleta? Com a sua irmãzinha, com as amiguinhas? Me conta. Com a Júlia. Lá na rua da vovó. Desde que voltaram para casa, a rotina das meninas está intensa, cheias de compromisso. Já foram para o cinema com o pai delas, já passearam. Estão sendo acolhidas por todos os lados. Mais amada do que nunca. Isso, mais amada do que nunca. Sempre foram amadas, né? Mas agora, assim, parece que a gente passa pelo susto e a gente parece que dá mais valor. Demonstra mais, fala mais, fala o tempo todo. E, assim, é até um recado que eu queria dar. Gente, fala que ama agora. Não deixa para daqui a pouco, porque daqui a pouco a gente não sabe o que pode acontecer. Os policiais militares que atuaram no resgate de avó e netas foram homenageados com moção de aplausos. Um reconhecimento pelo trabalho e dedicação dos militares. Além de militares, nós somos pessoas normais também. Eu tenho filhos, muitos dos nossos policiais têm. E essa operação desencadeada, nós estávamos também angustiados com a situação, né? E a gente recebeu uma moção de aplausos dessa, para nós é muito gratificante. Apesar de ser nossa função, a gente também consegue sentir essa alegria de encontrar as crianças. Teve até cartinha para os policiais. A gente agradeceu por eles terem ajudado a gente a ir embora para casa. Nós nos sentimos muito felizes com esse tipo de homenagem, ainda mais por parte delas que foram resgatadas, né? A avó de 45 anos segue fazendo o tratamento. Na medida do possível, ela está bem. Ela já foi liberada para ir para casa e hoje até ela está fazendo outro acompanhamento pelo CAMPS. Ir lá no hospital de novo, psiquiátrico, para ver se o tratamento dela vai ser internado ou se vai poder ser domiciliar.